Pela terceira vez Emerson vai vestir a camisa da seleção brasileira principal. Aos 20 anos já recebeu de Zagalo a garantia de que vai entrar em campo no amistoso do dia 2 contra o Chile em Brasília. Nos últimos dias a dedicação de Emerson não tem sido apenas para os treinos ou para os jogos, mas principalmente para os dois ou para as duas em casa. É que a mulher Sônia há dois meses está grávida. O que o casal não sabe é se o bebê vai nascer homem ou mulher. Vamos dizer que é dois? Um homem ou uma mulher? Gêmeos? Homem, né? Vamos dizer que é homem. E se for homem vai jogar em que posição? Vai jogar com a 10 no gêmeo, né? Bem esquerda. Em 95 Emerson rompeu os ligamentos do joelho direito e ficou oito meses sem jogar. Pouco antes de entrar para a sala de cirurgia, Emerson disse uma frase que deve ser repetida por todos em qualquer dificuldade. Tudo vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL